Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades da quarta semana do plano de estudo tutorado volume 3 do segundo ano de Geografia. Nós estamos falando de bairros e o bairro, ele muda. Como que um bairro pode mudar? Como assim, professora? O bairro pode mudar porque árvores foram derrubadas ou plantadas nele. Então, árvores podem ser plantadas ou derrubadas lá no seu bairro. Então... Árvores são cortadas ou plantadas. As ruas... As ruas podem ser pavimentadas. Então, uma rua que era de terra ou de calçamento pode ser asfaltada, por exemplo. As árvores geralmente são cortadas para dar lugar às construções. E as construções... As casas... Os prédios... As construções, elas podem ser construídas ali, derrubadas, reformadas. Então, surgem novas construções. As construções... Vélias construções... São derrubadas ou reformadas. A iluminação pode mudar. Não é um chuveiro, é um poste, tá gente? De luz. A iluminação pode mudar. O movimento da rua pode aumentar, pode mudar também. Nossa, carro feio, Ludmila. Até mesmo rios podem ser canalizados e mudar a paisagem do nosso bairro. Muitas coisas podem mudar no nosso bairro, com o longo do tempo, com a medida que as coisas vão evoluindo. Aqui, nós vamos investigar as mudanças no nosso bairro, ou seja, no seu bairro, né? Você vai investigar, conversar e responder essas perguntas aqui. Depois, você vai registrar coisas que você gostaria que tivesse no seu bairro, aqui nesse espaço. No próximo vídeo, eu venho corrigir a atividade. Eu espero que você esteja gostando e aprendendo muito. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E eu vou deixar lá no Instagram essa capa, com a lista de todas as atividades da quarta semana do segundo ano, pra que fique fácil de você localizar. Um grande beijo, até a próxima!